Então boa noite a todos, que o nosso Mestre Jesus possa nos amparar nessa noite, que nós possamos transmitir as palavras do nosso Mestre através dos ensinamentos da nossa doutrina maravilhosa, que nós possamos aprender um pouquinho todos juntos a fim de que nós possamos continuar o nosso processo de crescimento, que a gente possa se descobrir, ir se descobrindo a cada dia, devagar, lógico, mas procurando se descobrir e se aprimorar os conhecimentos da nossa doutrina e dessa forma nós vamos conseguindo arrecadar situações para que a gente possa vivenciar na nossa vida e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende com a nossa doutrina. E dessa forma quando a gente menos perceber, nós vamos estar também caminhando em direção à luz. É o nosso objetivo, é o nosso dever enquanto espíritas, né? E também a nossa vontade de crescer e chegar mais próximo possível da luz do nosso Mestre Jesus. Então, é nesse sentido que eu convido vocês hoje, para que nessa noite nós possamos fazer essa troca de informações, os que estão aqui no centro, né? Aqui nós temos algumas pessoas presenciais, física e muitas pessoas presenciais também, na forma não física, né? Mas tudo é uma assembleia, então que os amigos espirituais que estão aqui também, que vieram para o aprendizado, possam aproveitar ao máximo e também colocar em prática aquilo que a gente tentar passar para vocês na sua vida espiritual também. Nós vamos fazer a nossa oração de início, de abertura, né? Se o som estiver um pouquinho baixo, vocês nos perdoem, mas nós tivemos um problema com o áudio, então nós estamos fazendo direto com o microfone e sem a ligação direta com o iPhone, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos ligar à espiritualidade divina, vou pedir para o Gustavo colocar uma musiquinha, a nossa Maria, para que a gente possa fazer a nossa oração, antes da início aos nossos, à nossa palestra de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, fonte de amor e bondade. Nesse instante, Mestre querido, nós nos ligamos até Vós, enchemos a nossa mente de amor, de carinho, para que Vós, Mestre Jesus, através do canto magnético, possa enviar as Vossas mensagens até as nossas mentes e que, dessa forma, Mestre querido, nós possamos absorver o máximo os ensinamentos gerados nessa noite de hoje. Nós possamos estar atentos, Mestre Jesus, nos conectarmos com essa luz divina, a fim de que possamos colocar em prática na nossa vida os ensinamentos que nós vamos aprender nessa noite de hoje. que toda espiritualidade divina da casa possa nos acolher, nos amparar, nos proteger e fazer com que nós possamos estar à altura, Mestre Jesus, de transmitir uma faculha do Vosso amor, Mestre querido. Convidamos a todos os amigos que estão em casa, nos assistindo pelo Face e depois pelo YouTube, que possam refletir em suas vidas e enviar uma fonte de luz para aqueles que estão ao seu redor, que vocês possam colocar as Vossas águas e essas águas possam ser fluidificadas pelos nossos amigos espirituais. Tenha certeza de que, enquanto nós estaremos realizando as palestras, os nossos amigos espirituais estarão visitando cada um de vocês, devendo honrar o amor, o carinho, a força e, dessa forma, nós nos sentiremos mais fortalecidos, nós nos sentiremos mais amparados, prontos para continuar a nossa estrada, a nossa caminhada, nessa escola divina. Dessa forma, Mestre Jesus, nós nos colocamos em Vossas mãos, para que a Voz Divina se faça presente aqui e em todos os lugares. Mestre Jesus, já não sou eu quem vive, Mestre Jesus, mas é a vida de Deus quem me ame. Já não sou eu quem vive, mas é a vida de Deus quem me ame. Obrigado, obrigado, Mestre querido, muito obrigado. Então, boa noite novamente, que nós possamos estar conectados nesse momento, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a nossa doutrina e tudo aquilo que essa doutrina maravilhosa pode trazer para a gente, enquanto espíritos encarnados e também espíritos espíritos encarnados, nós somos um campo fluídico habitando nesse corpo físico. E é importante que a gente conheça quais as relações desse campo energético que nós temos com o nosso corpo físico, com o nosso planeta e com as outras pessoas, para que a gente possa, então, com o nosso amadurecer, conseguir trilhar essa estrada maravilhosa que o Espiritismo coloca para a gente. O Espiritismo nos traz uma forma um pouquinho mais abrangente de nós entendermos a vida. Então, as pessoas, às vezes, costumam pensar qual religião está certa, católica, evangélica, espírita, budista, todos estão certos, porque, na verdade, somos nós que estamos preparados para entender de formas diferentes. Mas todos estão falando sobre Deus, todos estão falando sobre o amor, todos estão falando sobre o processo de evolução e nós estamos todos juntos, tentando evoluir para que a gente possa, assim, chegar juntos ao nosso grande destino final, que é estarmos ao lado do nosso Mestre Jesus. Às vezes, parece até um tanto quanto utópico, né? A gente pensar como nós vamos chegar, ficar próximo de Jesus, né? Mas Jesus, quando passou por esse planeta, falou isso para a gente. Nós seríamos capazes de fazer todos os feitos que Ele fez e muito além do que aquilo que Ele ensinou. Basta que a gente desperte a fagulha divina que existe dentro de cada um de nós. E se nós despertarmos essa fagulha divina, nós não vamos mais encontrar barreiras em todos os campos da nossa vida. A nossa vida, ela se torna um infinito e nós poderemos, certamente, caminhar em direção à luz e concretizar essa luz dentro do nosso próprio eu. Então, eu convido a todos vocês para que a gente faça uma viagem sobre esse tema que eu escolhi hoje, que são as conexões. O que são as conexões? As conexões nada mais são do que ligações. As ligações que nós realizamos ou que nós estabelecemos aqui nesse mundo e também as ligações com o mundo paralelo, com o universo multiverso, com as coisas externas. Então, a conexão, ela vai muito além daquilo que a gente imagina como uma coisa física. A conexão, assim como o campo energético, ele transpassa todo esse estado matéria e ele traz a oportunidade para a gente de nos ligarmos com a luz. Então, nós precisamos querer estar conectados com essa luz para que ela se manifeste em nossa casa. Dessa forma, nós poderemos, então, trabalhar as nossas questões energéticas e nós seguiremos, então, em direção à luz. Então, o tema que eu coloquei, olha, conexões, uma questão de escolhas. Por que será que eu coloquei essa conexão como uma situação de escolhas? porque, na verdade, na nossa vida prática, no nosso dia a dia, nós escolhemos com quem nós estamos em contato. Na nossa família, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa escola, nós realizamos aquele círculo de amizade com pessoas que estão ao nosso redor e, às vezes, percebam que eu tenho mais afinidade com uma pessoa do que com outra. O que acontece nesse processo de afinidade? Eu estabeleço uma conexão com uma pessoa e menos com outra pessoa. Por que será que acontece isso? E como é que eu posso escolher me ligar a uma pessoa e não me ligar a outra? Ou me ligar de uma forma mais forte a uma pessoa e menos a outra pessoa, né? Então, nós vamos tratar dessa questão que é o campo energético. E eu sempre lembro para vocês que as figuras que eu coloco no slide, né? Elas sempre têm muito a ver no processo de transmissão para a gente daquilo que nós estamos tentando falar. Porque, às vezes, você, olhando uma figura, né? Você consegue entender muito melhor aquilo que a gente está tentando transmitir do que, às vezes, nas palavras, né? Então, quando eu vi essa figura, eu falei, tem tudo a ver, né? É uma questão de escolha. Eu posso escolher um lado positivo ou um lado mais pesado para estabelecer o meu processo de escolha, o meu processo de ligação. Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre isso para que a gente possa fazer as nossas escolhas. Já que nós somos filhos de Deus, né? Temos a percepção e a amplitude de percebermos as coisas positivas e as coisas negativas, nós podemos filtrar isso na nossa vida e podemos estabelecer as conexões com o lado positivo ou com o lado negativo. Não é que, às vezes, se eu estabeleço a conexão com o lado positivo, de vez em quando eu não vou estabelecer com o lado negativo. Eu posso estabelecer, até porque eu estou num planeta de vibração e eu não consigo ainda estar completamente, 100% equilibrado todos os instantes da minha vida. Mas eu preciso entender isso para saber reconhecer quando eu faço o processo de ligação com o lado negativo e como é que eu posso me desfazer disso e me voltar para a luz, me ligar com o processo positivo. E é isso que a gente vai tentar nesse dia de hoje, né? Mostrar algumas coisas que possam fortalecer a ideia para que a gente estabeleça as conexões com o lado positivo. Às vezes, a gente ouve palestras ou faz alguma leitura que é importante para a gente, mas às vezes, às vezes, a gente não consegue entender muito bem como é que funciona aquilo na vida prática. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse. Colocar na vida prática o que eu posso fazer para que eu obtenha resultados positivos para mim. Que eu possa experienciar esses resultados positivos agora, aqui, na minha encarnação. Não que quando venha a eternidade, né? Quando eu esteja no estágio mais elevado, eu vá entender e aí eu posso estabelecer essas conexões. Não. Eu tenho que estar apto a realizar isso no aqui e agora. Porque já que eu estou no processo de aprendizado e eu estou tentando me melhorar, eu preciso me agarrar a essas forças no aqui e agora. É aqui que eu estou vivenciando. Então, é aqui que eu tenho que aprender e é aqui que eu tenho que mudar tudo o que está ao meu redor, inclusive o meu campo energético. Não está mudando, Gustavo. Aí. Então, olha, nesse diapositivo, eu coloquei aqui, o homem, ele tem três elementos essenciais. E isso é extremamente importante para que a gente saiba reconhecer aonde eu posso atuar com o meu campo mental. Em qual dos elementos eu tenho que atuar para melhorar alguma coisa na minha vida. Então, olha, a alma ou espírito, né, é o princípio inteligente onde reside o pensamento, a vontade e o senso moral. Então, olha que importante, porque muitas vezes nas nossas vidas nós desconhecemos isso e a gente fica se perguntando por que que as coisas acontecem na minha vida e aonde estão essas respostas que às vezes eu não encontro. porque às vezes é tão difícil entender a vida e aquilo que está acontecendo ali no meu dia a dia, por que eu estou sofrendo as consequências de tudo aquilo. E ele coloca para a gente que tudo isso está gravado na nossa alma ou no nosso espírito. Espírito, vejam com a letra maiúscula, que quer dizer a essência divina, aquele espírito que foi criado, né, por Deus. Então, as coisas residem na alma ou no espírito, né, e o que é o princípio inteligente. Então, na alma e espírito residem, então, olha, o pensamento, a vontade e o senso moral. Então, quando a gente pensa na alma ou no espírito como um centro de conexão e um centro de armazenamento do meu pensamento e da minha vontade, eu já consigo entender que eu preciso trabalhar lá, na minha alma e no meu espírito, para que eu possa mudar as coisas no aqui e agora. Então, um grande amigo nosso que passou por essa terra não faz muito tempo, ele chegou à conclusão, através de estudos, que quando você consegue conversar com a sua alma ou com o seu espírito, você consegue fazer um processo de reprogramação nessa vida. Olha, isso daí é um conhecimento, assim, extremamente importante. porque nós deixamos de dar voltas em círculo, ficar andando em círculo, procurando as coisas externas e descobrimos que nós temos todas as ferramentas dentro de nós mesmos. Então, o nosso eu verdadeiro, nós temos um grande HD aqui, né, um grande computador central e a gente precisa aprender a entrar nesse computador central para que a gente reprograme a nossa vida. Nós não viemos aqui nessa terra, já falei para vocês algumas vezes, para sofrer. Nós estamos acostumados e fomos criados dessa forma. Nós fomos criados sabendo que nós teríamos que passar por essa terra, sofrer muitas provações para que a gente pudesse evoluir. É certo que o sofrimento, quando ele é olhado de uma forma um pouco mais abrangente, uma forma quântica, ele mostra para a gente uma forma de evolução. Mas nós não precisamos necessariamente sofrer nessa escola terrena para que a gente aprenda e aprenda a mudar esse programa do nosso eu, nosso cérebro, né. Quando nós, então, buscamos o acesso à nossa alma, nós podemos transformar todos os sentimentos da nossa vida, aqueles, às vezes, negativos que nos acompanham, né, que traz, às vezes, uma bagagem pesada e um pouco doentia e faz com que as pessoas que estão ao nosso redor também sintam esse peso, nós podemos transformar isso em sentimentos positivos, né. E quando nós conseguimos entrar em contato com o nosso eu espiritual verdadeiro, nós conseguimos, então, materializar tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência aqui. Então, tudo deixa de ser uma coisa mais difícil e passa a ser uma coisa prática, que depende única e exclusivamente de mim mesmo, depende da minha vontade, da minha vontade para que eu possa manifestar aqui. Então, quando a gente fala sobre a questão do pensamento, nós abrimos o nosso leque da nossa tela mental para que a gente possa projetar nessa tela mental aquilo que nós temos necessidade e transformar a nossa vida. Em vez da gente ficar, às vezes, reclamando de como a vida está difícil, o trabalho, ou a perda de um trabalho, né, ou uma doença, quando nós voltamos do nosso pensamento para projetar o positivo, a situação, ela se transforma. Então, às vezes, uma perda de trabalho, ela possa ser uma oportunidade para que chegue um novo trabalho. Existe um mestre, que eu sempre sigo para vocês, pensador, filósofo maravilhoso, né, o Massahar Tariguchi, que ele falava isso para a gente, né. Quando eu estou com as mãos cheias, eu não consigo pegar uma oferta que me é dada. Então, posso estar com a mão cheia e chegue uma pessoa com um diamante maravilhoso, valioso, e vai dar para mim e eu não tenho mais onde segurar. Então, às vezes, eu preciso soltar alguma coisa para pegar alguma outra coisa positiva na minha vida. Então, cuidado com aquilo que nós estamos segurando na nossa vida. Vamos fazer uma análise e entender que aquelas coisas que, às vezes, a gente segura na nossa vida que podem nos trazer desconforto são as mágoas, as tristezas, as infelicidades, o rancor, a desobediência conosco mesmo. Isso faz com que nós estejamos ocupando as nossas mãos, ocupando a nossa mente e nós não temos mais olhos de enxergar coisas positivas. Nós não temos mais vontade de abrir as nossas mãos para receber o positivo. Então, é necessário que nós coloquemos tudo isso de lado para que a gente possa receber o novo em nós mesmos. E receber o novo é estar aberto a novas possibilidades. E o que são essas possibilidades? Aquilo que eu falei, não existe certo, nem existe errado. Existe o que é bom para mim, o que é bom para o outro. Então, de repente, aquilo que parecia um dogma, parecia uma coisa imutável na minha vida, ele pode ser transformado através do meu processo mental, através da minha vontade, através do meu crescimento. Tudo pode se transformar. Basta que eu realmente queira e abra o leque da minha mente para que eu enxergue mais adiante. Eu dê chance às possibilidades para que elas atuem na minha vida. se eu me fecho, a vida se torna muito escura. Mas quando eu me abro, eu abro as cortinas, entra a luz. Isso é importante. Então, vamos observar isso. E através da nossa vontade, o nosso poder da vontade, o nosso poder do pensamento positivo, nós podemos modificar a nossa vida. Muitas vezes, nós nos sentimos muito tristes diante de situações que nós estamos vivendo. Às vezes, tudo está assim, no seu devido lugar. O marido está trabalhando, a mulher está trabalhando, os filhos estão estudando, tudo está mais ou menos equilibrado, mas nós sentimos um grande desconforto dentro de nós mesmos. Nós não temos lugar dentro de nós mesmos. Tudo parece que está fora do lugar. Se eu vou para o trabalho, eu encontro, às vezes, algumas coisas que me desagradam. Se eu chego em casa, que é para um lugar para onde eu possa repousar, o meu espírito, eu encontro barreiras, não quero mais estar ali. O que está acontecendo? O que está acontecendo dentro de mim? As coisas não estão ruins no externo, estão ruins aqui dentro. Eu preciso mudar. Eu preciso dar possibilidade para que novas coisas aconteçam na minha vida. E quando eu dou essa possibilidade de todas as coisas virem ao meu encontro, certamente a luz vem ao meu encontro e transforma a minha vida para que eu possa ser feliz, para que eu possa ser diferente. E dessa forma, sendo feliz, diferente, eu também vou auxiliar aqueles que estão ao meu redor. No caso da minha casa, o marido, a esposa, os filhos, né? Um é esposo, um é espelho do outro. Então, quando eu mudo alguma coisa dentro de mim, o reflete do outro. E o outro sente vontade também de fazer esse processo de renovação. Então, gente, é muito importante quando a gente faz um evangelho no lar, por exemplo, onde a gente banha o nosso lar, as nossas paredes, a nossa casa, né? O nosso ambiente, a gente banha esse ambiente de fortaleza, de luz, de paz, de amor. Aquelas pessoas, né? Os espíritos encarnados que vêm morar ali, os filhos, o marido, a esposa, se sentem bem, se sentem acolhidos no lugar. E se eu estou no meu lugar, por que eu não vou me sentir bem? Se eu não estou me sentindo bem dentro da minha própria casa, alguma coisa tem de errado. E alguma coisa tem de errado no meu processo mental. Se eu sou o dono da minha casa, eu posso escolher quem entra na minha casa. Eu posso escolher com quem eu faço a conexão para estar ali comigo. Então, prestem atenção nisso. Essas conexões, elas não acontecem só matéria a matéria, mas elas também acontecem matéria e espírito. Nós atraímos sensações positivas ou negativas, de acordo com o meu processo mental, de acordo com o eu estou trabalhando o meu eu. Então, nos processos em que nós estamos com alguma desarmonia, um desassossego na nossa alma, lembra, isso não é ruim. Isso é um sinal de alerta para que eu possa voltar os meus olhos para dentro de mim mesmo e ver que a vida, ela está passando. e essa vida tem que passar mesmo, mas que seja uma passagem positiva, que seja uma coisa feliz, uma coisa alegre. Então, que esse processo de transformação me traga renovação, que eu possa me encontrar enquanto ser espiritual, enquanto um filho de Deus aqui, e não enquanto um ser perdido vagando, por uma estação sem saber que rumo eu vou tomar. O rumo que eu devo tomar só existe um. Nós não precisamos ficar em dúvida. O nosso rumo é a luz. Então, se eu traçar um objetivo em relação à luz, eu tenho que caminhar a passo firme em direção à luz. Por mais que, às vezes, seja difícil, à medida que eu começo a realizar isso, à medida que eu começo a trabalhar esse processo de transformação, isso vai mudando, o ambiente todo ao meu redor vai mudando. E vocês tenham certeza que o universo conspira a nosso favor. Então, energias positivas de amigos espirituais, de seres de luz, vêm ao encontro naquele ambiente para que eles possam promover a renovação. E dessa forma a gente possa se sentir melhor, mais feliz, em paz. Então, está nas nossas mãos. Não se feche para essa luz, porque ela está dentro de você. O outro elemento é o corpo físico. O corpo físico, olha, ele é um envoltório material que o Espírito usa para a sua relação com o mundo exterior. Então, nós estamos aqui nesse planeta Terra e a gente precisa desse corpo físico, nessa densidade que eu tenho aqui, para que eu possa me relacionar com o mundo interno e com o mundo exterior. Através do meu corpo físico, eu faço a relação do meu Espírito com o meu mundo exterior. Mas como é que é isso? O Espírito, né? Não sou eu mesmo? Sou. Mas quando uma pessoa parte desse mundo, por exemplo, ela está no plano espiritual ou está indo para o plano espiritual, o corpo não continua igual ali, mas sem vida. Por quê? O que é que mudou ali para sair a vida? Saiu, simplesmente, daquele corpo a parte espiritual, que é o que dá vida ao corpo físico. Então, o corpo físico, ele é importante para estabelecer o processo de relação entre o plano espiritual e também o plano material. dessa forma, nós estamos construindo o nosso corpo físico também de uma forma sutilizada. Em mundos mais evoluídos, a densidade é mais leve. Então, às vezes, nós não precisamos de um corpo físico tão matérico quanto esse. Nós vamos precisar de um corpo material, mas essa materialidade, ela vai sutilizando à medida que nós estamos habitando planos superiores onde nós não precisamos de uma carga densa tão grande quanto aqui na Terra. E o outro elemento é o nosso perispírito, olha. O perispírito, então, ele é o invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de ligação e intermediário entre o espírito e o corpo. Então, é como se eu tivesse aqui o corpo físico, o corpo espiritual e no meio eu tenho o perispírito. O perispírito, ele seria, por exemplo, o viaguto. Ele seria a ponte entre o corpo material e o corpo físico. E ele tem a mesma forma que o corpo físico e ele também sofre as mesmas ações que o corpo físico e que o corpo espiritual. Ou seja, no perispírito ficam impregnadas também as nossas sensações positivas e as sensações negativas. Então, quando nós partimos para o plano espiritual, nós carregamos o nosso perispírito da mesma forma que nós estávamos aqui na Terra. E esse perispírito, ele pode ser amoldado à medida que eu tenha necessidade para um tipo de trabalho ou outro. Então, aqui, são os três elementos essenciais para que eu possa fazer a relação e a conexão nesse mundo material que nós vivemos. Por isso que eu coloquei aqui esse símbolo do yin yang que é o símbolo do equilíbrio, da vida, do equilíbrio. Então, relacionar essas três situações para que a gente possa se sentir inteiro. se nós visualizarmos isso separadamente, nós vamos ser partes, né? Então, o meu eu tem uma parte, o outro eu outra parte, o outro outra parte. Aqui, quando nós estamos vivendo nesse mundo, matéria, nós precisamos da união desses três estados para que a gente se manifeste plenamente aqui. por isso, uma vez, um mentor espiritual nosso, o pai Jacó, que eu sempre cito para vocês, ele falava assim para a gente, por que que muitas vezes acontecem os acidentes, por exemplo, de carros, tal? Porque nós não estamos completos, nós estamos com os três elementos unidos num lugar só. Enquanto eu estou, o meu corpo físico está lá dirigindo o carro, o meu campo mental, o meu campo espiritual está em outra esfera, porque eu estou pensando em outra coisa, o meu corpo perispiritual pode estar também deslocado, mas ele falava para a gente, então quando você entra para dirigir o seu carro, mentalize que você está inteiro naquela situação, para que você possa dirigir o seu carro com o máximo de atenção possível. E nós não estamos aqui dirigindo o nosso carro, o nosso corpo físico, a nossa vida, então nós precisamos estar por inteiro naquela situação que nós estamos vivenciando. Não adianta nós estarmos em uma situação com o nosso pensamento desdobrado em outro lugar, pensando em outras coisas, porque nós vamos estar deixando de aproveitar aquilo que nós estamos vivenciando naquele momento e não vamos conseguir reunir forças para mudar, para transformar aquilo que nós precisamos mudar. Então entender que nós somos partes desses três elementos faz com que a gente queira condegrar isso, que a gente queira ouvir isso e ser um ser só, completo. Então, ver espírito, um pouquinho mais para vocês entenderem, porque às vezes tem pessoas que estão, por exemplo, assistindo a palestra pela primeira vez e não tem contato ainda com uma doutrina espírita e esses termos às vezes ficam um pouco confusos o que é o espírito ou o perispírito. Então, o perispírito ele é a roupa do espírito e é pré-existente e sobrevivente à morte do corpo material. Ou seja, o perispírito ele já existe antes do meu corpo material e ele também sobrevive quando morre o meu corpo material. Ou seja, quando morre o corpo material essa forma física ela continua só que mais sutil porque o perispírito ele também é uma forma física mais sutilizada porque ele faz aquela ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então, ele é sobrevivente à morte e ele já existe antes mesmo do nascimento. Através do perispírito aquele ser que vai reencarnar ele vai moldando o seu corpo físico primeiro com as visitas periódicas até que ele molde aquele corpo físico para que ele tenha a estada dele aqui nesse mundo terreno. Então, transmitindo as suas vontades ao corpo físico e as impressões do corpo físico ao espírito. Então, aquelas situações que às vezes a gente carrega de outras vidas por exemplo algum problema muito grave que aconteceu numa outra vida vamos pensar o suicídio no meu perispírito eu ainda vou ter marcas daquele processo que eu realizei numa outra vida e essas marcas do perispírito fazem com que eu manifeste no meu corpo físico às vezes alguns malefícios doenças ou algumas coisas em relação daquilo que eu carregava lá no meu perispírito. É um castigo? Não, não é um castigo é uma forma de depurar isso. Por quê? Se eu manifesto nesse corpo físico uma deficiência desse braço mas eu aprendo a lidar com essa deficiência e desenvolvo o meu eu para que eu não precise daquele braço eu estou promovendo o processo de evolução eu não preciso parar de viver porque eu perdi essa movimentação mas eu posso encontrar novas formas de realizar aquilo que eu tenho que realizar então o perispírito carrega essas marcas dele e no nosso processo evolutivo de transformação para que a gente possa promover a nossa transmutação do nosso corpo físico e partir íntegro nós temos que transformar também o nosso perispírito e nós podemos fazer isso nós podemos fazer isso transformar o nosso perispírito através da nossa força mental mas como que eu vou fazer isso eu aprendi que eu tinha que sofrer as consequências de tudo aquilo que eu passei para que eu pudesse depurar isso um dia isso é uma via mas não existe só essa via nós através da ciência hoje sabemos que quando nós atuamos lá dentro do nosso grande computador mental do nosso eu próprio nós podemos transformar esse computador e aí manifestar diferente aquilo então quando eu estou escrevendo alguma coisa lá no meu computador e eu digitei alguma coisa errada o que que eu faço não aperto a tecla de elite ali e apago aquilo lá do computador é exatamente o que nós precisamos fazer nós precisamos aprender apertar a tecla de elite na nossa alma e no nosso espírito para que a gente anule completamente aquilo aquele mal aparente desapareça da minha vida e não ele continue para que ele vá se dissolvendo ao longo dos anos isso é um processo que é eficaz também mas pode demorar mais tempo porque eu posso atuar de uma forma lenta para realizar isso se eu posso ser mais rápido e ágil vou lá aperto a minha tecla de elite e transformo isso eu quero mudar então eu converso com a minha alma converso com o meu espírito e transformo isso para que eu possa ser um novo ser um novo homem uma nova pessoa e realizar uma nova vida aqui trabalhando esses processos o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito que interessante que o André Luiz que é um espírito maravilhoso evoluidíssimo que trouxe para a gente grandes conhecimentos dentro da doutrina espírita nesse livro do mundo maior nos traça ele fala para a gente então olha o espírito aquele que está encarnado aqui ele não seria sábio bastante para separar onde começa a matéria e onde começa o espírito por quê? porque tudo é um processo de ligação tudo é um processo energético tudo é um processo de afinidade então não existe como uma nuance onde você pode separar completamente o corpo material e espiritual porque eles se imbricam então nesse livro o André Luiz traz para a gente grandes conhecimentos sobre a questão do perispírito eu convido vocês para que possam ler aliás toda a coleção do André Luiz começando com o nosso lar ele traz para a gente uma vivência maravilhosa dentro da parte científica do espiritismo ainda André Luiz coloca para a gente nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e consequentemente o hábito que lhe compete então olha a nossa posição mental ou seja dependendo do meu processo evolutivo mental eu vou determinar o peso ou a densidade do meu corpo material aquilo que eu preciso como nós estamos nesse planeta terra nós precisamos de corpos mais densos mas em mundos superiores nós não precisamos disso o nosso campo mental trabalha de uma forma tão mais evoluída que os corpos podem ser muito mais sutis por isso que a gente ouve falar que espírito passa parede porque a densidade do corpo fluídico deles é muito mais leve muito mais sutil então está relacionada com aquele processo que nós precisamos para estar habitando um determinado planeta então nós temos que ir trabalhando isso porque nós não vamos ficar eternamente aqui nós estamos num processo evolutivo é certo que a terra agora está passando também por um processo evolutivo e ficando nessa terra em encarnações posteriores nós não mais estaremos num planeta de provas e expiações mas num planeta de regeneração então mudou o padrão mental energético da terra e eu posso fazer parte disso e será que esses corpos vão continuar sendo iguais? certamente que não tem um pesquisador que eu não me lembro o nome agora mas que ele estuda os ossos da nossa face o esfenoide e através da angulação desse osso através de todo o processo da humanidade ele observa que de tempos em tempos quando ocorre a transformação do corpo matéria esse osso também começa a se transformar e já foram detectados crianças no Japão nos Estados Unidos através dos estudos desses ossos onde já está havendo uma mudança nessa angulação quer dizer nós estamos mudando o nosso corpo material para uma nova terra uma nova densidade que a gente ainda não conhece direito Emmanuel coloca pra gente o perispírito obedece as leis da gravidade no plano que se afina claro né nós estamos aqui nós vamos vivenciar o plano da gravidade desse planeta em outro planeta nós vamos estar sujeito ao processo de gravidade daquele planeta mais sutil ou mais pesado existem também planetas mais pesados que esse onde a densidade é mais pesada é mais forte então nós temos mais terra mesmo tá aqui eu coloquei um exemplo pra vocês de corpos tá e do campo energético pra que a gente possa entender o que que é esse campo energético porque que as vezes eu me sinto mal né tem alguma coisa que parece em mim alguma coisa pegajosa parece que é como se eu tivesse sujo né o que que é isso então olha nós temos aqui o nosso corpo físico e ao redor do nosso corpo físico ó nós temos o nosso campo energético e esse campo energético ele constitui os nossos sete corpos energéticos através desses sete corpos energéticos nós realizamos os processos de conexão com determinados seres de variadas estíveis espirituais né aqui só que eu vou mostrar em outro slide mas são os nossos chakras né que são os nossos centros energéticos através deles fluem a energia pra que a gente possa então transformar essa energia ou não por isso é importante a gente entender que nós somos um campo energético e como o nosso processo mental ele é ativo nós podemos modificar o nosso campo energético à medida que nós tenhamos necessidade aqui nessa eu coloquei então olha o espectro vibracional individual olha que interessante né então aqui eu tenho essa esse campo energético mais azulado mais externo esse mais verde tá o vermelho o amarelinho aqui né isso tudo é o meu campo energético aquilo que a gente ouve falar a aura da pessoa o que é a aura da pessoa é o campo energético dela e ela reflete o campo energético de acordo com o seu estado de espírito ela reflete ela reflete o seu campo energético de acordo com o seu potencial espiritual como é que está existem estudos através da fotografia Kylian né que você pode determinar processos de falha no nosso campo energético por exemplo olha aqui né aqui então esses processos de falha eles são lugares onde a gente tem uma potencialidade maior para desenvolver as nossas doenças físicas porque aconteceu um desequilíbrio no nosso campo energético e a gente facilita a entrada dessas doenças no nosso campo energético por isso é extremamente importante a gente conhecer isso para que a gente se fortaleça como é que nós vamos fortalecer esse campo energético parece que eu não vejo nada né através do nosso processo de oração por exemplo através de uma meditação quando você acorda de manhã mentalize uma luz de cor lilás ao seu redor essa cor lilás ela tem o processo de transformação das energias negativas em positivas então eu posso trabalhar isso para que eu possa sair para o meu trabalho para a minha escola e não me contaminar com a energia que está externa então são formas da gente se proteger e como nós temos esse campo energético nós também trocamos de energia um com o outro então aquela energia positiva do outro ela também atua no meu campo energético se o meu campo energético estiver positivo isso potencializa mas se eu tiver com o campo energético negativo eu também vou potencializar com a energia negativa do outro e muito mais com a energia negativa do universo por que? nós pensamos negativos durante os nossos dias assim como positivo e isso está como o consciente coletivo então quando o meu padrão mental não está bom não está positivo eu conecto com aquele padrão mental negativo e isso alimenta a minha força negativa por isso eu não me sinto tão mal às vezes me sinto esvaído de energia porque eu estou conectado mas quando eu me ligo ao processo energético positivo através da oração da luz da meditação de cantar de coisas simples cantar de mexer na terra trocar a energia eu também me conecto com a luz e trago essa luz para dentro de mim para transformar o meu mundo transformar o meu eu aquilo que eu estou vivenciando então nesse aqui a gente pode observar os centros de concentração das nossas forças ou chakras chakras o que são esses pontos olha nós temos aqui os sete principais bem no centro da nossa cabeça nós temos o nosso chakras coronário que é um centro energético que recebe energia diretamente do alto recebe diretamente a energia vamos dizer assim de Deus do plano superior dos espíritos amigos a energia positiva no centro da nossa peça entre os olhos nós temos o nosso chakras frontal nosso chakras frontal é um chakras extremamente poderoso e ele é capaz de atuar nos processos telepáticos através dele nós desenvolvemos a nossa visão mais ampliada ou seja um nível de consciência maior a nossa visão espiritual abrimos a nossa terceira visão o nosso chakras laríngeo na altura da nossa larínge mais ou menos também importantíssimo o nosso chakras cardíaco vem no centro do nosso peito e ele divide então os chakras superiores e os chakras da parte inferior do nosso corpo ou seja os chakras que tem mais a ver com a parte sentimento que é a parte superior e as chakras que tem a ver com mais a parte matéria tá abaixo então do nosso chakra cardíaco nós temos o nosso plexo solar mais ou menos na base na borda aqui do nosso estômago na entrada do nosso estômago mais ou menos três dedos acima do nosso umbigo e esse chakras ele é extremamente importante porque é o primeiro chakras da parte material e quando nós estamos sob a ação de influências negativas nós temos a ação desse chakras por isso as vezes nós passamos mal sentimos um mal estar náuseas ou alguma coisa assim o chakra básico e o chakra genésico eles estão ligados à energia da terra então são mais materiais mas nós precisamos de todos eles equilibrados para que a nossa energia possa fluir de uma forma adequada então olha a energia entra passa por todos os chakras e faz um ciclo o nosso corpo todo se eu tenho um chakra aqui que está desequilibrado nós estamos verdadeiramente entupindo a entrada de energia então acontecem os desequilíbrios se eu tenho um desequilíbrio ali no meu chakra laríngeo eu posso manifestar doenças dessa região do meu pescoço da minha larínge da tireoide toda essa região da parte cardíaca toda a parte cardíaca a parte pulmonar os linfáticos daqui então é importante que a gente mantenha esse nosso estado de equilíbrio para que a gente possa estar conectado com energias positivas e como nós fazemos isso se é tão difícil nessa troca de energia através desse processo de ligação fluídica oração meditação isso faz com que a gente se conecte com a luz e quando nós aprendemos que a nossa mente domina o nosso corpo com a nossa própria mente nós podemos atuar equilibrando um chakra ou outro para que a gente permaneça de uma forma mais centrada na nossa vida de uma forma mais equilibrada e dessa forma as coisas começam a fluir de uma forma mais adequada na nossa vida os processos de ligação fluídica então como se dá essa ligação fluídica elas se dão simplesmente através dos nossos campos energéticos através do nosso chakra por exemplo eu tenho questões muito ligadas a materialidade a terra eu me ligo a esses chakras básicos o chakra genésico ou o chakra básico que trabalha muitas energias da parte inferior do nosso corpo a parte sentimental muito ligada ao campo energético do nosso chakra cardíaco então é fácil a gente saber aonde é que está tendo um desequilíbrio ah eu não estou bem assim porque eu tenho um sentimento de angústia de tristeza alguma coisa aqui dentro então é ali que tem que ser trabalhado então nós conseguimos descobrir aonde está sendo o processo de atuação isso é importante porque quando nós trabalhamos médiums por exemplo vão atuar na vida de uma outra pessoa auxiliando eles precisam ter uma ideia desses chakras para atuar diretamente naquele momento fortalecer aquele que tem necessidade e apaziguar aqueles que estão muito acelerados então as ligações elas são mantidas chakra a chakra de conformidade com o tema que liga as criaturas envolvidas então colocamos esse exemplo se o assunto é mágoa o centro de força de imantação é o centro cardíaco que está relacionado com todos os processos sentimentais se a questão envolve ódio o chakra mais atacado é o complexo solar aquele que eu falei que é ali na boca do estômago se o assunto é um ciúme e possessividade como ele é mais ligado a materialidade a terra o chakra de vinculação é o chakra básico ou genésico então é fácil a gente descobrir aonde está o desequilíbrio e como eu tenho o meu campo mental atuante é ele quem determina como eu estou eu posso através do meu campo mental atuar ali para que possa se renovar a energia e eu possa melhorar então quando nós vamos fazer um tratamento por exemplo de saúde é importante que a gente esteja equilibrado também do ponto de vista energético para que toda aquela medicação que eu possa receber ela passe a surtir mais efeito no meu campo físico também se eu bloqueio isso eu não vou absorver tudo aquilo que aquela medicação pode me dar então até para isso nós temos que ter sabedoria vou tomar uma medicação eu absorvo nesse momento toda a parte positiva dessa medicação que ela possa entrar no meu campo energético atual onde for necessário e a parte negativa eu não absorvo trabalhar com sabedoria então eu posso realizar através desses campos energéticos conexões e aí a gente pode realizar conexões com o nosso mundo inferior tá cruz uma figura aqui então através de vibrações positivas de vibrações pesadas negativas eu vou estabelecer ligações também com energias vamos dizer assim né não vamos dizer seres mas vamos dizer energias negativas e essas energias negativas elas também alimentam aquele processo que eu estou vivenciando negativo então se eu estou angustiado aquela energia negativa também alimenta a minha angústia e eu sinto mais e mais angústia vou estabelecendo esses elos de ligação então para que eu me liberte daquilo para que eu melhore eu preciso desfazer esses processos de ligação e como é que a gente faz para desfazer esses processos de ligação trabalhando o nosso computador mental dando um delete em todas aquelas ações que eu realizei negativa porque agora enxergo uma luz enxergo uma forma diferente de mudar de continuar caminhando então eu sou o senhor do meu destino eu estou no comando eu preciso estar no comando e eu só posso entregar esse leme da minha vida para uma vamos dizer assim espiritualidade que seja superior ou seja Deus Cristo então eu não preciso mais vamos dizer assim ficar orando sem ter uma direção quem resolve os meus problemas sou eu através da inspiração que Deus me dá então eu tenho através dos meus potenciais energéticos ligação com meu pai maior ligação com Deus com meu Cristo então eu posso buscar diretamente as soluções dele eu costumo falar assim né se as coisas estão difíceis a joelha põe seu joelho no chão lá reza faz a sua oração faz o seu processo de ligação você é capaz de realizar isso e quando a gente vai treinando isso gente ao longo do tempo é tão maravilhoso porque a gente passa a sentir que nós estamos em conexão direta com a espiritualidade então nós estamos num processo de ligação que você pensa simplesmente na luz você pensa em Deus pensa em uma energia positiva e essa ligação já se estabelece nós não precisamos parar e ficar orando orando horas e horas para ser atendido não eu faço a oração em vivo ou trabalhar sabe aquela história que eu já contei para vocês de duas crianças que estavam para a escola uma muito religiosa e a outra não a duas quadras da escola eles ouviram o sino tocar o que era muito religioso ele ajoelhou e ficou rezando Deus faça com que eu chegue antes de fechar o portão o que era menos mas acreditava na força dele ele correu em direção ao portão e foi rezando Deus que eu possa chegar antes de fechar o portão quem chegou quem teve a ação orou mas agiu não esperou acontecer e é isso que nós precisamos fazer nós temos a potencialidade de nós mesmos e nós determinamos como nós estamos e como vamos agir então nós também podemos determinar o modo de ligação que nós escolhemos para a nossa vida nós também podemos nos conectar com o mundo superior né que é o mundo das energias positivas e olha eu posso falar para vocês como é gostoso você se conectar com essa luz divina né você sente um padrão vibratório tão maravilhoso uma paz tão grande dentro de você que tudo se transforma você tem vontade de ficar naquela vibração né porque ela alimenta uma coisa muito importante que você já tem dentro de você que é a luz divina a centelha de Deus que está dentro de você quando nós realizamos esse processo de ligação nós estamos ligando a nossa luz interna o nosso Cristo o nosso Deus interno com o Pai Maior então nós estamos fazendo esse processo de ligação e aí tudo se transforma ao meu retorno porque tudo é luz tudo se transformou então vamos escolher de uma forma adequada eu não quero mais permanecer no meu padrão mental velho eu quero mudar meu padrão mental abrir a minha mente para a luz enxergar a luz e trazer essa luz para dentro de mim com verdadeira convicção Ramed coloca para a gente sobre a questão do livre-arbítrio porque eu coloquei isso aqui porque nós podemos escolher qual lado que nós podemos ou queremos estar conectados então no livre-arbítrio olha ninguém nos obriga a agir dessa ou daquela forma mas se assim acontecer é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros então cuidado com essas exigências porque o outro só vai exigir de você aquilo que você está refletindo então cuidado vamos refletir luz porque se nós refletirmos luz encontraremos somente luz ao nosso redor esses dias uma menina foi lá no consultório e falou pra mim assim ah eu ia prestar os vestibulares mas assim eu nem ia prestar lá em Campinas porque falam tanto de assalto tal tudo né e eu falei pra ela assim olha eu morei 10 anos em Campinas e nunca fui assaltado nunca tive nada graças a Deus né mas o que eu fazia eu estabelecia processo de ligação positiva com aquele local quando eu ia pra lá eu chegava lá no trevo da Bocha chegando em Campinas e eu estava no carro com os outros amigos né então mentalmente eu fazia a minha oração e eu falava assim cidade maravilhosa me receba de braços abertos porque eu te recebo de braços abertos pra que eu possa realizar aqui aquilo que eu vim buscar então se harmonizar com o lugar eu vou trabalhar e eu chego lá já achando ah mas eu encontro aquela pessoa que eu não gosto o ambiente lá é pesado não eu estou indo trabalhar por quê? ou porque eu preciso ou porque eu gosto não é? então eu tenho que transformar o lugar então se está ruim muda o seu padrão vibratório está ruim porque você está ruim você está enxergando diferente então olha eu estou indo pra esse lugar agora e vou me agonizar com esse local e é fácil ou vai ocorrer tudo bem no início não por quê? vão existir coisas pra que você desista mas à medida que a gente enxerga que nós temos uma lanterna nas nossas mãos e nós vamos iluminar aquele lugar as coisas se transformam então tudo aquilo que nós queremos nós podemos transformar aquela minha vida difícil de estar trabalhando às vezes no lugar que eu não quero pode ser até dentro da mesma área mas não quero mais aquele lugar então projeta o outro não fique achando ruim aquele lugar por enquanto aquele lugar ele está servindo pra que você receba o sustento da sua vida da sua família então continue naquele lugar mas projeta o que você quer e não projeta assim ah eu gostaria de não eu projeto este lugar dessa forma eu já vou estar trabalhando nesse lugar projeta isso nós temos o poder na nossa mão de fazer esses processos de transformação mas nós estamos acostumados a esperar que o outro faça por nós mesmos nós colocamos na mão do universo e pensamos assim seja feita a vontade de Deus mas também quero que seja feita a vontade de Deus porque se eu quisesse eu não reclamava como estava se é a vontade de Deus eu não estaria reclamando de como está agora então eu quero a minha vontade então assuma isso também eu quero que seja dessa forma é errado não é se você for realizar isso para você ser mais feliz e aquelas pessoas que estão ao seu redor serem também mais felizes trabalhe o seu mental nós estamos aqui para sermos felizes somos filhos do Criador herdeiros divinos de Deus e temos a possibilidade de receber tudo em nossas vidas para transformar a nossa e a vida daqueles que estão sob a nossa tutela então atenção não transforme a vida para coisas negativas transforme para o bem para o lado positivo energias renovadoras dessa forma nós nos ligamos a egrégoras e o que são essas egrégoras são situações de comunhão de pensamentos são situações de comunhão de energias por isso que eu falei do pensamento coletivo essas energias negativas elas se congregam e ficam armazenadas e nós entramos em contato quando as pessoas se reúnem para orar por exemplo nós construímos vamos construindo uma egrégora quando a gente faz o evangelho no nosso lar nossa casa um dia e hora marcada por exemplo uma vez por semana o que nós vamos estar fazendo nós estamos gerando aquela energia para aquele ambiente e a medida que o tempo vai passando nós vamos construindo um escudo de proteção uma egrégora de luz para que aqueles espíritos encarnados que é você sua esposa seus filhos convivam num ambiente de paz e de luz lugar onde nós escolhemos para estarmos aqui nessa escola terrena Emmanuel através do Chico coloca pra gente não importa que dificuldades inúmeras se acumulem ao redor dos seus passos impedindo-te o coração a complicados labirintos importa que te levantes em espírito e aceites o impositivo do próprio reajuste para o equilíbrio perfeito que se esqueças do mal consagrando-te ao serviço do bem e que abençoe todas as circunstâncias da vida então se a nossa vida está difícil o ambiente e o trabalho está difícil nós temos o poder de renovar isso como? nós vamos agradecer primeiro aquela situação que nós estamos vivendo e através do nosso processo mental nós vamos transformar aquele ambiente então cada um de nós pode transformar o seu ambiente externo aonde a gente vive e o nosso ambiente interno que é o principal onde nós vivemos então dentro de mim mesmo eu tenho que estar em harmonia porque pensa se eu estiver em harmonia com o meu próprio eu como é que eu vou viver como é que eu vou estar bem eu tenho que consagrar essa vida que está em mim através dessa consagração dessa vida que está em mim eu posso me ligar à luz e isso eu estou tentando fazer Chico coloca pra gente o condutor e o colaborador quando o espírito toma consciência de que é o construtor de si mesmo o artífice da sua felicidade ele não para mais quando você entende então que tudo está nas suas mãos o processo de transformação está só nas suas mãos você não para mais porque aí tudo acontece e a nossa vida se continua então gente nós precisamos entender que tudo depende só de nós depende da nossa vontade depende de nós acessarmos o nosso computador deletarmos aquilo que nós não gostamos da nossa vida e construímos uma nova vida dentro do nosso processo evolutivo o computador mental somos arquitetos da nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam olha que bacana que a treva de espalho além da gente ser o arquiteto e o construtor da nossa própria estrada nós estamos olha projetando naqueles que nos cercam tudo aquilo que nós estamos vivenciando positivo ou negativo e como é que eu quero que o outro seja somente luz na minha vida se eu estou projetando o contrário então trabalha na sua estrada para que ele reflita a luz que está dentro de você e o desdobramento dos meus eus dentro de mim mesmo existem vários eus e esses eus que eu tenho eles estão aqui e também em outros locais e para que eu me torne um com deus eu preciso me encontrar comigo mesmo encontrar os meus eus dentro de mim mesmo olhar para dentro de mim aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto o que eu não gosto aperto delete e eu mudo aquilo que eu gosto eu reafirmo para que eu possa crescer dentro desse processo e Ramed coloca para a gente no livro Renovando Atitudes nós mesmos é que nos provamos a cada passo experimentamos situações e pessoas e delas retiramos vantagens e ampliamos o nosso modo de ver e sentir a fim de crescermos naturalmente desenvolvendo a nossa consciência então tudo está na forma como eu enxergo aquele que está ao meu redor pode estar me mostrando às vezes alguma coisa negativa mas que eu posso filtrar e aproveitar no meu processo de evolução tudo depende como é que eu vou encarar a situação que eu estou vivendo e dessa forma eu posso mudar a minha vida o encontro consigo mesmo eu não achei nenhuma figura assim mais bonita do que essa para que a gente possa retratar o encontro com a gente mesmo não é um abraço tão gostoso que ele dá nele mesmo se encontrando e é isso que nós temos que fazer nós temos que nos encontrar dentro da nossa própria vida agradecer porque nós estamos aqui e nos abraçarmos sentir que nós estamos aprendendo e estamos caminhando nessa terra dessa forma então nós vamos conseguir crescer cada vez mais e é esse o convite que eu faço para vocês nessa noite de hoje que vocês possam se encontrar olhando cada um para dentro de si realizar a sua conexão com o eu divino para que somente luz se manifeste na vida de cada um de vocês dessa forma então nós vamos realizar a nossa oração final para que a gente possa fazer o nosso processo de conexão e mentalizar tudo de positivo dentro da nossa vida então eu convido vocês para que nós possamos cerrar os olhos e vamos nos ligar com a luz nesse momento obrigado Senhor Jesus por essa luz bendita que habita dentro do nosso interior e que mais uma vez Mestre Jesus ela se manifesta na nossa vida graças nós nos damos Mestre Jesus nós somos Mestre querido como uma grande fruta de um romã que tem variadas sementes dentro dela mesmo que estão em íntimo contato umas com as outras e dessa forma elas exalam o seu campo energético para as vizinhas assim como nós também exalamos o nosso campo energético para os nossos companheiros de terra que nesse instante Mestre Jesus nós possamos nos despojar de todas as nossas atitudes mentais negativas que poderiam e podem ainda estar alimentando de forma negativa a nossa vida que nós possamos agora Mestre Jesus como se estivéssemos entrando nas águas maravilhosas do rio medita e essas águas vão nos banhando tirando de nós Mestre Jesus as sensações ruins as sensações negativas para que nós possamos nos encontrar como seres puros como fomos criados a imagem e semelhança de Deus Pai que Vós Mestre Jesus na Vossa poderosa intercessão sobre as nossas vidas com as suas mãos divinas possa estender essas energias a cada um de nós e a todas as pessoas Mestre Jesus que estão em seus lares neste momento possam receber essa energia de paz de amor de confiança que elas sintam Mestre Jesus que Vós está ao lado de cada uma delas está pronto para que elas possam se despojar de todo o lado ruim negativo e se alçarem Mestre Jesus como espíritos de luz conscientes da vida verdadeira divina que habita no seu interior no processo de reconstrução de si mesmo e assim agradecemos aos nossos amigos espirituais que possam fluidificar as águas dos lares que possam emitir as vibrações de amor aos corações para que todos possam sentir a paz e o amor do nosso Mestre divino Mestre amado mais uma vez estivemos juntos reunidos e vos damos graças Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nessa terra e decididos Mestre Jesus a fazer brilhar a sua luz dentro do nosso interior nós vos reverenciamos e vos agradecemos graças Mestre Jesus nós nos damos por mais essa bendita oportunidade de estarmos nessa terra santa Pai nosso que estás nos céus santificado Senhor seja o nosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus então nosso de cada dia nos da hoje perdoa Senhor as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livai-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória Senhor assim seja que vocês possam ter uma noite maravilhosa e uma semana gratificante que Jesus comande o coração de cada um de vocês boa noite a todos an a a e e e e e e e